Essa história segue a vida de um cara que foi muito desprezado, mas no fim quem se dá bem é ele. O nome do cara é Tigre Vilmurde, mas eu vou chamá-lo de Tigre. Até porque todo mundo nessa história chamou o cara só de Tigre porque o nome dele é complicado pra caramba. Bom, no início da história esse arqueiro estava lutando uma guerra perdida. Ao estar uma donzela de guerra, ele decide matá-la para garantir que os seus amigos conseguissem recuar. Infelizmente essas mulheres de guerra são muito poderosas, então ele acaba sendo capturado pela inimiga. Em um sonho do personagem principal, é revelado que ele era desprezado e chamado de pobre por outros nobres. Sendo que ele também era um dos homens convocados pelo rei para a guerra. Não só isso, mas os caras ficavam chamando ele de covarde por usar arco e flecha. Do nada, o Tigre é acordado do seu sonho. Em seguida, a mulher que o acordou diz que a Eleonora deseja falar com ele. Para devolvê-lo ao seu reino, a Eleonora cobrou um valor absurdo aos seguidores do Tigre. Caso ninguém pague o resgate, o homem de cabelo vermelho será propriedade dela. Depois de falar isso, a donzela de guerra pede para que ele demonstre sua habilidade para todos. Na hora de fazer isso, o Tigre começa a errar de maneira brutal. E isso só estava acontecendo porque o arco que deram a ele era horrível. Do nada, um homem tenta matar a Eleonora, que eu vou chamar de Ellen a partir de agora. E a mulher com a sua habilidade da espada do dragão consegue se defender sem nem mesmo se mover. Daí para que o rebelde seja capturado vivo, o Tigre vai lá e acerta o pé do cara com o arco ruim em uma distância absurda. No dia seguinte, a Ellen pede desculpas por tê-lo dado um arco horrível para ele atirar. Quando o Tigre pergunta o porquê dela ter pedido para ele mostrar suas habilidades, a donzela diz que se apaixonou pelas habilidades com o arco dele. Em seguida, ela comenta sobre a guerra, dizendo que com apenas 5 mil soldados, o exército dela devastou 25 mil soldados enviados pelo inimigo. Pelo visto, a donzela de guerra estava esperando uma batalha mais brutal. Porém, o lado do Tigre foi dizimado em apenas metade de um dia. Decepcionada, ela seguiu massacrando os inimigos até encontrar o personagem principal. Ao ver o homem sozinho tentando matá-la friamente e sem hesitar, a Eleonora ficou feliz e o capturou. Depois de falar isso, a mulher tenta fazer o Tigre se tornar o servo dela. Porém, o personagem principal se recusa e diz que ele tem uma terra para governar. Dito isso, alguns dias se passam e o Tigre passou a ser respeitado por suas habilidades, em um local onde todos deveriam ser seus inimigos. Durante a noite, um servo do Tigre acaba sendo capturado. O idoso diz para o personagem principal que um exército de 3 mil soldados estão marchando para atacar as terras que ele governa. Ao descobrir isso, o personagem principal vai até a saída e pede para a Ellen deixá-lo passar. Nesse momento, a mulher pergunta como o Tigre pretende lutar contra 3 mil soldados sozinha. E a resposta para isso é bom, o cara não tem. Para resolver esse problema, o personagem principal se curva para a Ellen e pede para ela emprestar a sua força. A donzela aceita fazer isso, porém todas as terras que ela defender irão se tornar terras dela. O Tigre acaba aceitando fazer isso desde que o povo dele seja respeitado e tratado com igualdade. Antes de ir para a batalha, a Ellen e a sua fiel companheira tentam arrumar o cabelo do Tigre, mas isso não dá muito certo. Então, eles partem para a batalha. O homem que está comandando o ataque às terras do Tigre, mandou esse exército gigante com a intenção de devastar o povo e obter as terras do Tigre para si. Quando os soldados chegam nas terras de Alsace, que no caso são as terras do Tigre, eles começam a saquear tudo. Como todos os moradores do local recuaram, o tal do Zion, aquele nobre que tem raiva do personagem principal, que ficava chamando ele de arqueiro fraco e nude covarde, ele decide ir até a mansão do Tigre para destruí-la. Dentro da mansão, uma empregada chamada Tita estava sozinha esperando pelo seu mestre. Do nada, o Zion aparece sozinho na mansão destruindo tudo. Ao ver a empregada, ele a persegue e no momento em que o maluco iria fazer algo de ruim para a garota, o Tigre dá uma flechada na mão dele. Para fugir do homem, a empregada pula do último andar da mansão e o Tigre pula para salvá-la. Por sorte, a Ellen usou as suas habilidades com o vento para não deixar os dois se machucarem. Do nada, um homem tenta dar uma flechada na Tita. Nesse momento, o Tigre segura a flecha com a sua mão e retribui a flechada acertando o inimigo. Ele deu essa flechada com tanta raiva que o seu arco acabou quebrando. Felizmente, a Tita estava segurando um arco trevoso e poderoso que o Tigre recebeu, mas nunca usou por ser uma herança de família. Depois do avanço deles, 300 soldados inimigos acabaram sendo abatidos e o Zion conseguiu fugir. Em uma mesa, o Tigre diz para Ellen onde os inimigos provavelmente irão se reunir. No meio dessa reunião, a Tita aparece e pergunta o que a Ellen é do Tigre. Então, a mulher diz que é a dona dele e o cara concorda. A pobre empregada fica triste, mas ela promete não desistir do seu mestre. Antes de irem para o campo de batalha, o Tigre combina de preparar algumas armadilhas para os inimigos. Quando a batalha começa, a Donzela de Guerra usa o seu poder para parar as flechas e devastar os inimigos. E o Tigre vai acertando só aquelas balinhas de qualidade. Do nada, os inimigos colocam um dragão no campo de batalha. Nesse momento, o Zion estava lá todo feliz se achando por ter um dragão do seu lado. Em seguida, a Donzela de Guerra fica frente a frente com o dragão e invoca o seu poder. Daí, com apenas um golpe poderoso, a Ellen parte o dragão em dois. Nesse momento, até os soldados da Donzela de Guerra ficaram surpresos. Então, ela diz que nunca usou esse golpe contra humanos, pois ele é forte demais. Depois de perderem o seu primeiro dragão, os inimigos começaram a recuar. Então, a serva da Eleonora aparece colocando suas armadilhas em ação. Com a batalha já decidida, o Tigre e o Mandos iam se render. Nesse momento, o nobre nojento chama o Tigre para um duelo e o personagem principal obviamente aceita. Normalmente, a desvantagem deveria ser do Tigre, por ele estar usando um arco e o inimigo estar usando um escudo resistente e uma arma de longo alcance. Porém, o personagem principal atira várias flechas no mesmo local e consegue varar o escudo do Zion. Ao ver o seu comandante perdendo, os soldados correm para salvá-lo. Nesse momento, o Zion aproveita a oportunidade para subir no dragão e recuar. Ao ver o cara fugindo, o arco trevoso se comunica com o personagem principal, dizendo para ele acertar o dragão. Sem nem mesmo pensar muito nisso, o Tigre apenas dá o melhor dos seus disparos e acerta o dragão com uma bala demoníaca. Em seguida, a Ellen dá aquele berrão de vitória e os soldados inimigos sem motivação para lutar acabam se rendendo. Depois de realizarem esses feitos, a Ellen deixa o Tigre aos cuidados de sua subordinada e parte para fazer outras coisas. Dessa forma, o Tigre conquistou a paz no seu reino. Porém, tudo isso é temporário, pois o comandante de toda essa invasão ainda está vivo planejando sua vingança. Dessa vez, o inimigo só pretende atacar o território do Tigre quando ele obter o poder de uma donzela de guerra. Enquanto o Tigre fazia algumas coisas em sua terra, a Ellen foi até o rei explicar o porquê dela ter entrado em uma guerra de mil soldados contra três mil. Ainda mais para defender um território que nem é dela. Como resposta, a mulher de cabelo branco diz que foi contratada pelo lorde daquelas terras para fazer isso em nome da paz. Nesse momento, o rei não gostou muito da motivação por trás disso tudo. Porém, uma mulher loira apelidada de Sophie apareceu e conseguiu convencer o rei de não punir a Eleonora. Em seguida, a Eleonora tem uma conversa privada com a Sophie. Pelo visto, a loira também é uma donzela de guerra. Nesse encontro, as duas conversam sobre uma ou outra donzela de guerra que podem acabar se tornando suas inimigas. Quanto as mulheres se planejavam, o Tigre estava sendo agarrado pela Tita. Ao retornar para sua casa, o personagem principal se depara com um grande amigo dele comprando briga com a serva da Ellen, a Salda Limalisha, nome horrível por sinal. Rapidamente, o Tigre resolve o problema entre os dois e em seguida, com todo mundo feliz, o personagem principal diz que irá atacar o Duque Tenardia, que no caso, é o homem que ordenou o ataque às terras dele. Para conseguir um exército maior, o Tigre parte em busca de aliados. Depois de conseguir vários aliados, o personagem principal volta a se encontrar com a Ellie. Durante a conversa, o Tigre explica os seus planos para ela. Então, a donzela de guerra diz que o único empecilho atual deles é uma donzela de guerra que usa roupas azuis, tem um corpo mútuo e gosta de se aliar aos inimigos. Nesse exato momento, a tal da donzela de guerra aparece e se apresenta ao Tigre como Ludmilla, que eu vou apelidar carinhosamente de Mila, porque eu acho Ludmilla um nome horrível, muito feio. Me desculpem, Ludmillas que estão vendo esse vídeo. Depois de aparecer, a donzela de guerra do Cabelo Azul convida o Tigre para conversar. Dito isso, todos saem a cavalo. E durante a conversa, a Ludmilla diz ao Tigre que o inimigo com quem ele quer comprar briga é forte demais. Após ela falar isso, alguns assassinos emboscam os personagens principais para tentar matar o Tigre. Felizmente, tudo foi resolvido com a Ludmilla usando o poder da sua lança de gelo. Nessa emboscada, a garota do nome horrível foi mordida por uma cobra, então todos saem correndo para levá-la ao médico. No episódio seguinte, a Limalisha já estava curada. Agora, a Ellen estava planejando recompensar o Tigre por ter removido o veneno da sua parceira tão rápido. Em seguida, o Tigre acaba entrando no mesmo banheiro que a Ludmilla e acaba apanhando. Um tempo depois, ele descobre que errou o banheiro por culpa da Ellen e da Limalisha, o presentão. Nesse mesmo passeio, o Tigre trata a Mila bem demais e a Ellen acaba ficando com ciúmes. Mesmo sabendo que o personagem principal é um cara bom, a Mila ainda pretende ficar contra ele. Então, ela se reúne com o seu exército e parte para lutar contra os personagens principais. O primeiro encontro dos dois exércitos terminou em um empate. Durante a noite, a Ellen diz que irá derrotar a Mila no próximo encontro. E no dia seguinte, a Mila entra na defensiva e recua com o seu exército para um forte em um local desconhecido. Assim, o impasse entre os dois exércitos continua. Em uma conversa com o Tigre e a Limalisha, a Ellen diz que na próxima batalha, ela irá ativar todos os seus poderes e sair devastando tudo. Então, o Tigre vai lá e bola um plano para dar tudo certo, mas isso não foi revelado nesse momento. Então, no dia seguinte, o personagem principal sai disfarçado de urso para fazer alguma coisa. Depois de três dias andando, a comida do cara acaba. Ao avistar um animal, ele mete uma flechada no bicho para comê-lo. Nesse momento, a Mila acerta uma flecha no animal ao mesmo tempo que ele. Como a garota não o reconheceu, ele continuou mantendo essa pele de urso aí se disfarçando enquanto estava ao lado dela. A Mila acabou se sentindo tão confortável ao lado dele, que durante uma nevasca, a garota acaba se abrindo e contando as suas histórias depressivas. Quando a garota parte, o Tigre segue o rastro dela e acaba encontrando o forte escondido onde ela estava. Com o caminho encontrado, o personagem principal leva a Ellen e alguns soldados para o forte. Para destruir a entrada, a Ellen vai lá e usa um golpe poderoso. Infelizmente, o primeiro golpe dela acaba não sendo o suficiente para isso. Quando a Ellenria será alvejada por flechas, o Tigre foi lá e a salvou. Para romper o portão, o Tigre pede para a espada da Ellen emprestar a ele o seu poder. A espada responde ao seu chamado, então os dois combinam os seus poderes e conseguem destruir o portão. Feito isso, ambos partem para devastar o exército inimigo. Ao invadir o forte, a Mila aparece para lutar e assim as duas donzelas de guerra acabam batalhando violentamente. Do nada, um assassino tenta matar uma das duas donzelas, mas o Tigre acerta a Ellen antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ao olhar novamente para o personagem principal, a Mila percebe que ele é o homem que vestia a carcaça de urso. Depois disso, a Mila dá um tapão no Tigre e no fim, ela decide se manter neutra na guerra que está por vir. Para repor a falta que uma donzela de guerra faz, o inimigo conseguiu a ajuda do cavaleiro mais forte do Império Brune para ajudá-la, para lutar contra o Tigre. Então o mês se passa desde que o Tigre enfrentou a Mila, e agora ele marcha com 5 mil soldados para destruir os inimigos que tentaram destruir sua terra. Durante o caminho, o exército do Tigre para para descansar e também visita cidades para reabastecer os suprimentos. Numa dessa de entrar em cidades, o Tigre acaba se encontrando com a Sophie. Após a donzela loura cair em cima do homem, a Ellen aparece e fica com raiva e ciúmes. Um tempo depois, dessa vez usando roupas, a Sophie se apresenta como uma das donzelas de guerra. Segundo a Cavalona, quero dizer, a Loirona, ela foi enviada como emissária do rei. E as informações que ela tem para repassar ao Tigre, é que quando ela foi encontrar com o rei do Império Brune, que no caso é o que o Tigre deveria fazer parte, o tal do rei não a encontrou. A única coisa que ela descobriu, é que agora o Tigre é considerado um traidor do Império Brune. E chega uma conclusão de que nenhuma das outras donzelas irá se envolver nessa guerra. No dia seguinte, a guerra finalmente começa com os inimigos sendo comandados por Roland, o tal do cavaleiro mais poderoso do Império Brune. Para evitar que o capitão dos inimigos fosse derrotado, a Ellen foi lutar contra ele. Infelizmente, o cara é mais habilidoso que ela, então a única maneira dela vencer é usando o poder de sua espada. Do nada, o Tigre aparece para salvar a Ellen de uma situação difícil. De alguma maneira, ele consegue salvar a Ellen e derrubar o cavalo do Roland com uma flecha. Porém, o inimigo quase rasgou o personagem principal em dois. Nesse momento, a Sophie aparece e manda a Ellen levar o Tigre para um local seguro. Dito isso, a donzela loira ativa o poder do seu cajado e cria uma barreira para impedir os soldados de passarem. Então, o Roland passa pela barreira da mulher usando a sua espada e em seguida ele tenta derrotá-la. Mas a Sophie somente desaparece do nada. Braba. Em seguida, o Roland se lembra do momento em que ele tentou ver o rei. Mas o homem no qual o Tigre está enfrentando o impediu, dizendo que o rei estava doente e não podia ver ninguém. Como o Roland não acredita em ninguém, ele quer derrotar logo o Tigre e tentar conversar com o rei. Com a chegada de novos aliados do lado do Tigre, o Roland foi obrigado a recuar. Durante a noite, a Ellen vai até onde o Tigre estava descansando e diz para o cara dormindo que ela irá comandar o seu exército em seu lugar. Na mesma noite, o Roland descobre que o tal do Doug Tenard atacou o território do Tigre com a intenção de invadir. Com isso, as suas dúvidas só aumentam. Mesmo assim, o cavaleiro mais poderoso decide continuar lutando, pois o Tigre está aliado com os soldados de um império inimigo. No dia seguinte, o Tigre acorda e sente seu arco trevoso o guiando para algum lugar. Então, ele vai até o local acompanhado da Tita e encontra algumas ruínas. Lá, a Deusa da Escuridão e da Noite se comunica com ele através da Tita e realiza um teste com ele. Após o Tigre passar no teste, ele obtém uma parte do poder da Deusa. Do outro lado da tela, as duas donzelas de guerra estavam trabalhando em equipe para derrotar o Roland, usando até mesmo seus poderes contra ele. Mesmo assim, o homem se mantinha de pé. Do nada, o Tigre aparece e após uma tentativa de conversa que não deu muito certo, o tal do Roland, mesmo estando com seu coração cheio de dúvidas, decide partir para atacar o Tigre. Nesse momento, o Tigre lança sua bala demoníaca, agora com o poder da Deusa das Trevas. Esse golpe não foi o suficiente para eliminar o Roland, mas foi poderoso ao ponto de impedir o homem de se mover novamente. Feito isso, o lado do personagem principal vence essa etapa. Porém, eles ainda precisam derrotar o cara ruim por trás disso tudo. Um tempo após o fim dessa batalha, o Roland decide tentar conversar com o seu rei pessoalmente. Infelizmente, a Ellen terá que deixar o Tigre de lado, levando consigo seus soldados, pois uma donzela de guerra doente, amiga dela, está sob o ataque de uma outra donzela. Então, a Ellen vai lá defender a sua amiga. O Tigre aceita isso de boas e a deseja boa sorte. Enquanto isso, no castelo do rei, o Roland foi pego em uma armadilha e nem mesmo conseguiu ver o rei. Um tempo depois que a Sophie parte, um careca informa ao Tigre que mil soldados da Ellen ficaram para apoiá-lo. Dentro do castelo do rei, o tal do Tenardier e o Idoso Pilantra estavam discutindo. Acontece que um exército aí que usa roupa vermelha está invadindo o Império Brune. Primeiro, eles vão passar por cima do Tigre e depois eles vão chegar até onde os dois estão, que no caso, o Tenardier e o Idoso. Quando o Tigre descobre isso, ele se adianta e vai para esse campo de batalha com seus homens. Ao avaliar o exército inimigo, o personagem principal decide salvar as pessoas que eles usam como escravos. Perto dali, ele vê uma grota fugindo de vários perseguidores. Então, ele a salva e a leva consigo para um local seguro. Os inimigos de armadura vermelha descobrem alguém os atacando e enviam uma parte do exército dele para os derrotarem. Porém, eles são enganados por uma ilusão que o Tigre fez usando armaduras vazias coletadas de tantas batalhas. Assim, a maioria deles acabam sendo esmagados. No dia seguinte, o Tigre aparece com o seu exército posicionado em três pontos diferentes. Em seguida, ele tenta conversar com o comandante inimigo. Mas o homem subestima ele, pois no Império Brune, os arqueiros são desprezados e tratados como covardes. Quando o cara manda os seus guerreiros atacarem, o Tigre acerta uma flechada na cabeça do inimigo. Normalmente, nenhuma flecha percorreria tamanha distância, mas o Tigre consegue fazer isso perfeitamente sem nem mesmo usar o seu poder. Após matar o comandante inimigo, os soldados deles se desestabilizam e o Tigre acaba colocando a maioria deles para recuarem. Com isso, todos os escravos foram salvos e dos 20 mil soldados de vermelho, 5 mil deles foram mortos. Porém, isso é só o início, pois esse pessoal de vermelho pretende enviar mais tropas. No dia seguinte, enquanto recuavam, eles são atacados por mais soldados de vermelho. Dessa vez, sem ter nenhuma malandragem preparada, o exército do personagem principal iria se ferrar muito. A sorte do Tigre foi que a Mila apareceu com seus homens para ajudá-lo. No episódio seguinte, a gente vê a donzela de guerra com problemas de saúde recebendo a visita da Ellen. Durante a conversa com a donzela chamada Alexandra, a Ellen conta algumas histórias sobre o Tigre e diz que estava se focando em ajudá-lo. Do outro lado da tela, a Mila estava negociando com o Tigre. Como o homem não possui nada para dar a ela como pagamento, a donzela do cabelo azul decide ajudá-lo para descobrir mais sobre o poder que ele usou para romper o portão do forte dela. Não só isso, mas a mulher deseja que o Tigre fique devendo um favor a ela. No dia seguinte, a Ellen parte para enfrentar uma donzela chamada Elisaveta, nome horrível por sinal. Por isso, vou chamá-la de Elisa até o final da história. Com os dois exércitos frente a frente, as duas donzelas de guerra começam a batalhar. Durante a batalha, as duas conversam bastante e decidem declarar um empate. E a Ellen só aceitou isso, pois ela deseja ajudar o Tigre. Do outro lado da tela, a Mila bola um plano para derrotar a quantidade absurda de soldados usando roupa vermelha. E basicamente, ela deseja que o Tigre use sua flecha poderosa para derrotar o comandante inimigo. Assim, tudo será resolvido facilmente. No dia seguinte, enquanto uma neve começava a cair, os dois exércitos já estavam se movendo. A batalha mal começa e o Tigre já está chamando a atenção da Mila com as suas habilidades. Depois de derrotarem milhares de soldados, o cansaço começou a bater e eles começaram a ter mais baixas. Do nada, uns figurantes aparecem para ajudar o Tigre. Juntando esses três comandantes diferentes, o número de soldados sob as ordens do personagem principal se multiplica. Após receber o relatório de outras tropas, o comandante barbudo do exército de vermelho decidiu recuar para manter a sua fama em imagem. Daí, para não ser visto como perdedor, ele decidiu elogiar o personagem principal e o chamar de herói inimigo, que o impediu de tomar o império inteiro. Durante a noite, o Tigre fica sabendo disso através de um mensageiro do exército de vermelho. Depois disso, ele acaba pegando no sono enquanto conversava com a Mila. Nesse momento, a garota se aproveita para dormir com ele. Pela manhã, a Mila sente a presença da Ellen chegando. Então, a garota age na maldade e se agarra ao Tigre. Só para a Ellen ficar boladona. Durante a noite, o Tigre se desculpa com a Ellen por ter deixado vários soldados dela morrer. A mulher não diz nada para confortá-lo, apenas segura a mão dele e fica lá com o cara até o episódio terminar. Quando o próximo episódio se inicia, a gente vê o Tigre dormindo e uma donzela de guerra desconhecida entra no quarto dele. Mesmo a mulher não fazendo nada com ele, o Tigre se defende. Depois de ser atacada por um cara dormindo, a mulher abre um portal e recua. Um tempo depois, o Tigre sente que tocou em algo muito macio, mas ele não se lembra o que foi. Do nada, aquela garota que o Tigre salvou e alimentou aparece e se apresenta como o Príncipe Regna. Para provar que isso é verdade, ela diz para o Tigre que eles brincaram junto quando eram pequenos. E o personagem principal acaba se lembrando. O Príncipe, na verdade, é uma princesa, mas ela finge ser homem para evitar problemas. Agora, com a princesa ao seu lado, todos os problemas poderiam ser resolvidos se eles conseguissem conversar com o rei. Mas ninguém deixa alguém chegar perto do cara. Nessa reunião, a princesa sugere que todos vão até uma cidade chamada Artesia. Lá existe um santuário subterrâneo e, segundo a princesa, vai ter algo muito maneiro lá embaixo. Ao ouvir isso, o Tigre obviamente aceita ir até esse lugar. Enquanto isso, o tal do Duque Tenardier estava reunindo vários dragões para usar contra o protagonista da história. Do outro lado da tela, a Sophie foi ordenada a fazer a Ellen parar de lutar por um império que ela não faz parte. A Sophie passou essa mensagem? Não passou. Antes que o Tigre chegasse na cidade de Artesia, o Duque descobriu que ele estava indo para lá. Como o tal do Tenardier estava mais perto, ele foi lá e queimou a cidade inteira. Mesmo assim, o personagem principal decidiu ir para lá. No caminho, o exército do Tigre finalmente enfrenta o exército do Tenardier. A primeira fase da batalha termina com ambos recuando, pois de um lado um inimigo tem dragões e o outro exército tem duas donzelas de guerra. Quando os exércitos voltam a lutar, as duas donzelas de guerra, depois de muito sofrer, conseguem derrotar os dragões. Nesse dia, a batalha não terminou, mas a vantagem agora é do exército do Tigre. No dia seguinte, o personagem principal tem um café da manhã de luxo, pois várias pessoas estão vendendo comida a um preço baixo para ajudar o exército dele. Como eles já estão perto da cidade de Artesia, eles decidem buscar a entrada para esse tal santuário. E seguindo o caminho que a princesa indicou, eles chegam até um túnel subterrâneo. Depois de caminharem bastante, eles se deparam com o Duque Tenardier. Nesse momento, a Ellen passa por vários inimigos e corre direto para fechar aquilo no cara que só trouxe problemas. Do nada, o túnel inteiro começa a desmoronar e todos começam a recuar. Quando o Tigre estava tentando fazer o mesmo, um cara muito forte começou a atacar. E no momento em que esse cara iria matar o personagem principal, um idoso que serve o Tigre se sacrificou para salvá-lo. Depois do deslizamento, o Tigre acorda a tempo de ver o idoso morrendo. Para sair do local em que ele ficou preso por pedras, o Tigre mete uma bala demoníaca para o alto e ao ver o poder dele no céu, a Ellen corre para socorrê-lo. Por conta da morte do seu fiel seguidor, o Tigre acabou ficando mais depressivo que tudo. No meio da noite, o arco trevoso do Tigre o parabenizou por dominar o seu poder. Mas o Tigre só consegue pensar no velhote que morreu. Preocupada com o Tigre, a Ellen vai lá e bate um papo com ele. Graças à mulher, o personagem principal se anima para acabar de uma vez com essa guerra. No dia seguinte, um maluco que parece uma patata barbuda aparece e diz que o rei do Império Brune despertou. Em seguida, o homem pergunta o que o Tigre pretende fazer. E o personagem principal responde dizendo que iria acabar com o Duke Ternardier. Logo em seguida, a guerra entre os dois lords começa. Ao esmagar o exército mal organizado do Ternardier, o Tigre fica frente a frente com o cara. O tal do Ternardier, o famoso pai daquele nobre chamado Zio. Com muita raiva, o Tigre começa a acumular o seu poder para devastar o inimigo. Mas a Ellen o soca e diz para ele não usar o seu poder dessa maneira. Então, o Tigre parte para ter um mano a mano usando apenas uma flecha contra o cara. O Ternardier até tenta cortar a flecha, mas ele toma um balão na cabeça. Morreu de maneira burra, igual o filho. Com a guerra finalmente finalizada, o personagem principal é forçado a colocar roupas nobres, arrumar o cabelinho e festejar a sua vitória junto à filha do rei. Durante a noite, os personagens principais finalmente conseguem ver o rei de Brune. A situação do cara estava préssima, mas ele já estava ciente de que a sua filha e o rei inteiro foi salvo graças ao Tigre. Feliz, o rei pergunta o que o homem do cabelo vermelho deseja. No fim, o Tigre consegue algumas terras para o império vizinho e um título nobre acima de tudo e todos, menos do rei. Alguns dias depois disso, o rei morreu e o Tigre continuou vivendo a sua vida tranquila. Porém, é dito que o homem que recebe o título que ele recebeu sempre acaba assumindo o lugar do rei. Bom, o anime terminou com todas as donzelas de guerra interessadas no Tigre, mas o anime não durou bastante para vocês verem ele escolhendo a Ellen no final de tudo. Bom, o anime terminou com todas as donzelas de guerra interessadas no Tigre.